Olá, Conversa de Música e Concertos traz hoje para você o talento e a precisão de um dos ícones da música erudida da atualidade. É o maestro indiano Zubi Mehta, à frente da Filarmônica de Viena. Esta é mais uma gravação da série de concertos da Europa com a Filarmônica de Viena sob a regência de diferentes maestros. Na primeira parte deste concerto, realizado nos magníficos jardins do castelo de Schönbrunn, em Viena, você vai ouvir Strauss, Tchaikovsky, Elgar e Bizet.